Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo mostrar que o Bitcoin quebrou um padrão chamado de falling edge, eu vou fazer uma análise de preço agora para o curto e médio prazo. Vou mostrar também nesse vídeo aqui que os ativos dos principais bancos centrais do mundo estão aí comprando ativos, ou seja, emitindo mais dinheiro. Enquanto que a velocidade de dinheiro, pelo menos lá nos Estados Unidos, está reduzindo bastante. Ninguém está gastando um tostão no mercado. E aqui uma notícia da Argentina, que está praticamente entrando em colapso aqui, e então a demanda por Bitcoin está praticamente explodindo por lá. E é claro que o governo socialista de lá não vai deixar que isso aconteça. Aqui nesse artigo falando que eles estão praticamente cerceando a negociação de Bitcoins, que esses mercados paralelos podem botar a risco o peso. Sobre o preço do Bitcoin, sobre essas notícias aí, fique ligado! Bom, para começar o vídeo aqui, vamos entrar então no gráfico do Bitcoin para entender o que está acontecendo. Aqui então a gente tem, basicamente, o Bitcoin quebrou esse padrão que é chamado de falling edge, é um padrão muito conhecido para quem faz trading aí. Então, isso aqui basicamente tem uma chance de quebrar, geralmente a chance é maior de quebrar aqui para cima do que quebrar para baixo. Então, isso aqui estava previsto acontecer, contudo, eu pessoalmente não estava acreditando, porque a gente está vendo aqui uma capitulação acontecendo agora mesmo, dos mineradores. A hash rate do Bitcoin está reduzindo muito e vai reduzir bastante. Eu acredito que até, pelo menos aqui, até aqui mais ou menos, metade de junho, até o dia 14 de junho mais ou menos aqui, a gente vai ter uma redução bem drástica na hash rate, porque é o tempo que demora para o ajuste de dificuldade voltar. Então, eu acho que aqui nessa data aqui, até ali a gente vai poder ver o preço bem reduzido do Bitcoin, e eu acho que vai ser uma boa oportunidade de compra aqui. Mas a gente não tem como saber exatamente qual o momento que os mineradores vão retomar, mas aqui, com certeza, final de junho, eu acredito que ainda vai ser um preço bom de compra, até a gente conseguir entrar na nova era, novo ciclo, e eu estimo que o Bitcoin possa chegar aí no final de 2021 e pelo menos 100 mil dólares. Mas isso aqui é um estudo que eu mostrei em outros vídeos, vou focar aqui agora no curto prazo para a gente poder entender o que aconteceu. Então, o Bitcoin, ele quebrou aqui esse falling edge aqui conhecido, então isso aqui geralmente pode acontecer, eu não estava esperando isso acontecer, eu achei que ele ainda ia bater aqui nesse suporte aqui de 8.500, então isso não aconteceu. Agora, o que pode acontecer com o Bitcoin, ele bater aqui nessa nova linha de tendência aqui que eu desenhei, então ele pode chegar aqui ainda, bater nos 9.500 dólares, pode acontecer. acontecer, mas enfim, eu acho que é pouco provável ainda, mas ele pode acontecer isso aqui. E se isso não acontecer, ele ainda pode bater, ele pode descer aqui ainda em poucos dias e bater de novo nesse suporte aqui de 8.500. Então, eu acho que isso pode acontecer aqui nos próximos dias. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, que por que eu achava que isso aqui não ia acontecer. Porque aqui, por exemplo, em 2019, a gente teve um padrão muito parecido que aconteceu, eu vou entrar aqui no gráfico de 2019, para a gente poder ver aqui. Em 2019 teve outro padrão aqui, falling edge, que aconteceu bem similar aqui, muito similar a 2019. E, curiosamente, aqui se você ver, aqui estava acontecendo também uma capitulação. Em 2019 estava na mesma época da capitulação, está vendo? Estava no mesmo período. E o que aconteceu com o Bitcoin aqui, nesse falling edge aqui, o Bitcoin simplesmente quebrou aqui para baixo e despencou o preço. Logo aqui antes da capitulação. Então, eu imaginava, sinceramente, aqui na minha opinião, eu estava pensando que o Bitcoin ia cair bastante de preço, inclusive baixando, reduzindo aqui, ficando abaixo dessa linha que eu mostrei aqui, essa linha de suporte aqui. Esse aqui é um suporte bem conhecido do Bitcoin. Se a gente der um zoom no gráfico, a gente vai ver que essa linha aqui, ela bate aqui várias vezes, em vários locais aqui. Então, a gente tem uma área aqui de 8.500 até mais ou menos aqui 8.200, 8.100. É uma região de suporte muito importante de Bitcoin. Se ele quebrar essa região, a gente pode ver o preço do Bitcoin caindo ainda para a faixa de 6.000 dólares, que é a média móvel de 200 semanas. É uma média... Esse é o suporte mais importante de Bitcoin, que é a média móvel de 200 semanas. Então, assim, eu que estou esperando aqui para os próximos dias, eu acho que o Bitcoin ainda pode subir nessa faixa de 9.500 aqui. É uma tendência que é importante. Ele tem também um suporte aqui nessa faixa de 10.000 dólares, que ele tem... Desculpa, tem uma resistência aqui de 10.000 dólares, que ele sempre bate aqui e volta, não consegue superar os 10.000 dólares. Então, eu acredito que possivelmente ele vai bater nos 9.500. E como a gente tem a capitulação ocorrendo agora mesmo aqui, eu acredito que o preço, a tendência dele é cair, porque a gente não está vendo uma... A hashrate do Bitcoin, ela está muito, muito baixa, está reduzindo cada vez mais. Então, eu acredito que o preço vai seguir a hashrate e bater nessa faixa de 8.500. Então, agora a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Mas essa é a minha análise aqui. Eu acho que a tendência do preço, pelo menos aqui até o metade de junho, é ele dar uma boa queda aqui, inclusive pode passar essa faixa de 8.100 que eu falei. Então, se ele cair aqui a 8.100, ele pode reduzir ainda mais. Eu estou com algumas ordens de compra aqui, pessoalmente algumas ordens de compra abaixo aqui de 8.000, inclusive abaixo de 7.000 dólares. Então, é importante ter essa noção que isso pode acontecer. Então, assim, vamos esperar o que vai acontecer aqui, mas eu não estaria muito otimista com o preço do Bitcoin agora. Eu estaria otimista aqui depois do dia 29 de junho, final de junho, que eu acho que realmente, se a crise também não se agravar muito, a gente vai poder ver também o preço do Bitcoin, com certeza subindo bastante aí nos próximos meses. Agora, é só comentar esse gráfico aqui que eu achei bem importante em relação ao total de ativos dos principais bancos centrais do mundo. Então, a gente vê que aqui está todo mundo comprando ativos. Por que eles fazem isso? Eles compram para poder emitir dinheiro. Então, todos os bancos estão na mesma situação. Então, aqui a gente tem o Banco dos Estados Unidos, tem o Banco aqui da China, do Japão também, inclusive. Então, todos os bancos estão seguindo o mesmo padrão aqui. Eles estão basicamente comprando o máximo de ativos que eles podem comprar e com isso eles podem emitir mais moeda aqui. Então, aqui tem um total dos bancos mostrando que, olha só o que está acontecendo aqui. Não é só o Banco dos Estados Unidos, não. São vários bancos centrais, todos estão conseguindo fazer a mesma coisa. Então, o total de ativos dos bancos está aumentando consideravelmente aqui em abril, praticamente disparando. Então, é bom ficar atento porque a gente está vendo que eles vão realmente, não vão parar de imprimir dinheiro. A gente está vendo que esse é o motivo que o Bitcoin existe. O Bitcoin só tem valor devido à falha do sistema monetário atual. Então, aqui a gente está vendo o sistema monetário atual falhando, basicamente. Então, é um momento interessante do Bitcoin. A gente está vendo aí a capitulação dos mineradores acontecendo agora mesmo, depois da Raven, que é um momento que o preço do Bitcoin geralmente reduz. Mas a questão do sistema monetário falhando, isso também é que é importante para o Bitcoin. Porque a gente vê que quem não tiver aqui um ativo que tem uma reserva de valor, que possa sobreviver esse tipo de coisa, pode cair em apuros. Então, são gráficos bem interessantes para a gente poder acompanhar aqui. E aqui é um outro gráfico aqui da Federal Reserve, mostrando lá nos Estados Unidos que a velocidade do dinheiro, a velocidade basicamente é quanto que o dinheiro move de mão a mão. Então, se você, por exemplo, você tem 10 dólares e você passa 10 dólares para alguém, para uma pessoa, e essa pessoa passa para outra pessoa, e essa segunda pessoa passa para outra, a gente tem uma velocidade de 3. Então, aqui a gente tem uma velocidade muito baixa do dólar, tá? Então, aqui antes estava, antes da crise aqui, em 2000, já estava baixo, né? Mas agora em 2020 está praticamente caindo muito aqui. Então, quer dizer que as pessoas não estão gastando dinheiro, né? Inclusive, a gente vê o mercado nos Estados Unidos lá, a bolsa ainda é subindo, né? E as pessoas não estão gastando dinheiro. Então, isso dá para perceber que tem uma bolha acontecendo, e essa bolha vai estourar a qualquer momento. E pode ser que, obviamente, quando uma bolha estoura, né? Principalmente o mercado ali, a bolsa, a gente pode ver o preço do Bitcoin caindo também, tá? Então, o Bitcoin tem uma certa correlação com o mercado. Então, pode cair, ele pode cair com certeza, a gente está na capitulação. Então, eu não estou muito, assim, acreditando no preço do Bitcoin agora, no curto prazo, até final de junho. A não ser que, enfim, algo totalmente novo aconteça aqui, né? Mas eu acho que essa bolha do mercado lá nos Estados Unidos, das bolsas, vão estourar ainda. E se isso estourar, vai afetar o preço do Bitcoin com certeza. Capitulação também não é um momento muito bom. Então, é bom ficar atento aí, sim, com esse pump. A gente está vendo o pump do preço do Bitcoin, né? O preço subindo aqui, subiu agora para 9.200. É bom ficar atento que você pode cair na armadilha. Eu acho que não é um momento interessante para fazer negociação por agora. E aqui um tweet da Glassnode, que é uma das ferramentas que eu acompanho de on-chain. Eu aconselho muito que você também use a ferramenta. Eu deixei no link da descrição aí também, essa ferramenta é muito importante. Eu acredito que Trade and View, você tem que ter acesso também a essa ferramenta aqui. É muito importante mesmo, tá? Estou constantemente olhando aqui os dados deles. E aqui eles estão mostrando que a quantidade de Bitcoins existentes nas exchanges estão caindo bastante, tá? Então, as pessoas estão sacando Bitcoin. É um momento crítico aqui, tá? A gente pode ver que todas as exchanges, as principais exchanges aqui do mundo, elas estão com uma quantidade de Bitcoin reduzida. Somente a Coinbase, que praticamente requeca essa linha azul, que ela não seguiu esse padrão. Então, a gente está vendo as pessoas sacando Bitcoin. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo aqui, acredito que no próximo sábado eu vou fazer um vídeo, mostrando como você pode ter uma segurança e montar uma carteira legal de Bitcoin, tá? E ter total segurança, porque eu acredito que você, se você tem uma quantidade grande de Bitcoin, é importante que você saque, né? Porque a qualquer momento a gente pode ver, inclusive, alguma legislação, alguma coisa, como está acontecendo em alguns países, tá? Aqui, por exemplo, na Argentina, está acontecendo exatamente isso aqui, tá? A demanda para o Bitcoin está aumentando, porque as pessoas estão vindo lá que o país está falindo, né? Basicamente, então, as pessoas querem comprar Bitcoin, querem sair dessa loucura. Aqui, por exemplo, nesse artigo aqui, tem um gráfico, tá? Mostrando isso aqui, ó, que o volume, né? Aqui, basicamente, nessa linha aqui, ó, são o volume de pessoas que estão querendo, né? Querendo comprar Bitcoin, tá? Isso aqui não quer dizer que o preço do Bitcoin está aumentando, né? Mas sim porque a moeda deles está desvalorizando bastante, então eles querem realmente se livrar da moeda, né? Você tem que... a moeda está perdendo valor, então você quer se livrar dela o mais rápido possível. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, na República de Weimar, lá na Alemanha, e vários países que sofrem com hiperflação, acontece a mesma coisa. Então as pessoas querem se salvar com Bitcoin, né? Então, isso aqui é uma notícia interessante mostrando isso aqui, só que, obviamente, o governo aqui na Argentina não está querendo que isso aconteça. Eles não querem que o povo argentino use um mercado paralelo, né? Para poder ter uma reserva de valor. Então, basicamente, eles estão aí querendo cercear aí o Bitcoin, dificultando aí por questões de legislação. Isso pode, com certeza, acontecer na Argentina, né? Porque a gente sabe que lá a situação é complicada, né? O socialismo funciona até acabar o dinheiro e está acabando, né? Essa aqui é a verdade. E isso não é só na Argentina também, tá? Aqui na Rússia, por exemplo, tem uma notícia aqui, falando que a Rússia está agora propondo uma lei para criminalizar criptomoedas. Então, basicamente, quem estiver negociando criptomoedas, eles vão fechar todas as exchanges, se isso for aprovado, né? As exchanges lá vão fechar. Se você usar Bitcoin para pagar qualquer coisa, né? Qualquer que for o motivo e te pegarem, você pode pegar 7 anos de prisão ou pagar uma multa também aqui, se não me engano, deixa eu ver se eu acho o valor da multa. Mas é uma multa de 7 mil dólares, tá? Se você usar Bitcoin para transações financeiras. Então, os governos não vão querer que você aí pare de usar a moeda deles, né? Uma moeda que é praticamente uma fraude. Eu vi falado aqui no canal sobre isso. Todo o banco central aqui, eles têm... São legalizados para fazer uma fraude, tá? Eles têm uma... São uma... É uma fraude legal, tá? Isso basicamente é como funciona. Então, eles não querem perder isso aqui. Então, a ideia deles é cada vez mais cercear o Bitcoin, tá? Então, é bom você ficar atento aqui. Eu vou fazer um vídeo, um próximo vídeo aí sobre como você ter segurança e para você tirar os seus Bitcoins da exchange. Então, eu prometi fazer um vídeo aí no sábado. Então, é bom você ficar atento por aí. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e para você não perder nenhuma notícia importante e também análise de preços de Bitcoin, se inscreve no canal. Eu vou colocar muita coisa boa ao longo das próximas semanas aí. E eu vejo você muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho